Olá, eu sou o Zé. E eu sou a Fia. E hoje vamos até à 4ª concentração de Portel. Finalmente. Vamos ter com os nossos amigos moqueiros, não é verdade? Grandes moqueiros. Aguardem-nos, moqueiros! Nós estamos quase aí! Olha aí a coisa em concentração. Vocês alguma vez viram uma concentração dentro de uma praça de atores? São mesmo os moqueiros. Então, Fia, estás entusiasmada? Bora lá! Hã? A Fia vai pela 1ª vez com a sua Vitória. A uma concentração. A uma concentração, espetacular. Vem ali a Vitória. Está ali toda preparadinha. Hum, maravilha. E aqui a Blue. Também está a ficar assim. Vem aqui a Sissibar. Com uma sacolazinha, que um dia há de ser da MC Alforas. Agora ainda não é, mas há de ser da MC Alforas. Está aqui a maneira. Vamos simbora, não é? Bora lá! Arde no fogo lento A estrada feita de vento Não sei se vou voltar O fogo ditará o meu lugar Hã? Hã? Cá estamos nós, na linda vila de Portel. Chegámos a Portelli? Então, Fia, tudo a correr bem? Está-se bem? Tudo bem. E aí vamos nós, moqueiros! Grandes moqueiros! E já chegámos aqui à hospedaria O Castelo E já temos aqui uma menina Olhem-me para isto Eu não posso ver isto Temos aqui uma VMAX Mas já está aqui connosco E o VMAX Raider Veio Na Bloom Para variar Vou pelo asfalto A estrada tomo-lhe a sal Sei que não sou sozinho E outros trilharão o meu caminho Orgulho, sentimento As noites são algo lento Sei que não sou sozinho E outros trilharão o meu caminho Sei que não sou sozinho E outros trilharão o meu caminho Ora, finalmente cá estamos nós Na Praça Torres da Amiera Espetáculo! Vamos lá ter com os moqueiros Olha aí, Vitor Já se começa a ver a animação Estão a ouvir a animação? Grandes em Varela A gente não pode deixar de comprimentar o Varela Olha aí, Vitor Olha aí E não precisa de Varela Esta é a calma Então, como é que tu estás? Olha os malucos todos aqui reunidos Olha os malucos todos reunidos Desta vez aqui é Desta vez aqui é Aí estão Então Não poderia faltar Não poderia faltar Eu tinha dito que não faltava nenhuma Uma mochica Atriz da Fia É verdade Está tudo bem A Fia está a tomar as coisas Olá, beijinhos Está a arrumar as coisas Anda cá Sr. Presidente, anda cá a aparecer aqui Está tudo bem? Fizeram uma boa viagem Fizemos A gente também De Portela até aqui Não tivemos nenhum Não tiveram problema nenhum É Viagens até Portela São sempre boas É sempre bom Até a estrada é boa Vejam aí Até as estradas são boas Ah Não A gente disse que não faltávamos nenhuma Nenhuma concentração dos moqueiros Nada E estamos a conseguir cumprir Não podem faltar Só os últimos dois anos não foi Porque ninguém nos deixou A Varela é assim Ganta Varela e a Ganta Fia Queres dar na careca? Isto é só para te não E dou, e dou, e dou Se tu quiseres é só para te Muito bem vindos Beijinhos E divertam-se muito E a gente Estamos cá Para vocês e vossas máscaras Portanto Mil beijinhos Está por coração Obrigado pela vossa recepção Que é ser espetacular O que é que desta vez Qual é que é a frase desta vez? Qual é a frase? Vamos ver Não moias Não Esperei que já gospes Não, não Esta é a que eu trago Ah, espera aí Mas estamos ali Que debaixo das palmeiras Vai, mas é banhar Vai, mas é banhar Não está muito Vai, mas é banhar, pá Vai, mas é banhar Oh, vai-te banhar, pá Olha, mas Há uns aninhos a ver Há uns aninhos Esperei que já gospes Não, é outra Ah, não moas Não moias Não moias Consegue o mesmo? Consegues É, cada ano Tem uma frase diferente A lentejana, é claro Oh, Pombinho Eu tenho os preservativos, pá Hã? Um gajo veio contar com isso Ou estávamos com medo Que o Zé Albina Nasce lá a picar os Não, eu tinha um alfinete E fui eu que fiz os sacos Ah, foi? Ah Agora pensa É pá, Zé, é mim não Que a minha mulher não sabe Que eu estou aqui Uma coisa Grande Zé Então Tudo bem? Hã? Finalmente Estamos cá, estamos cá Estamos cá Estamos cá para garantir a festa Desta vez não deram preservativos à malta Não, não A malta amizou no ano Naquele ano Andaste a furar aquela amenda E agora ninguém já nem Tal e qual Eu sabia É que eu vinha a contar com isso Os fons andares estavam furados Nasceu muita criança naquele ano Naquele ano Deve ter sido, não é? É que a gente tem aqui agora um problema grave Que é Eu chamo-me Varela, olham dois Exatamente Ah, mas isso é Mas isto agora temos que arranjar aqui Eu vou dizer É o Varela dos cabelos E o Varela careca E é o Varela dos cabelos Sinto-me delito E vamos Eu não posso é tirar o boné Então, como estás? Como estás? Tudo bem Boa fia Estás boa, tudo bem? Começam a chegar os moqueiros todos Mas digam lá que não está o original Vocês alguma vez estiveram numa concentração Dentro de uma praça de touros Hã? Não tiveram, pois não São os moqueiros Desde que não libertem o touro Está tudo bem Está fechado lá dentro É só mais logo É só mais logo Começa a ficar preocupado Olhem para esta concentração Vocês alguma vez viram uma concentração Dentro de uma praça de touros? São mesmo os moqueiros Temos ali o palco Boa música Como-se e bebes Isto que vocês estão aqui a ver É só ver Max É o parque É o parque exclusivo para as VMAX Temos a lojinha também Da Paula Couto Que está sempre presente E as bejecas Maravilha O que é que se lembra aqui do pirata? É que o pirata também já esteve aqui nos moqueiros Já a força apanhada para nós aqui nos vídeos Há dois, três anos Há três anos Há três anos Lá em São Bartomeu Roteiro Roteiro Exatamente Temos piratas e tudo Há três anos E agora sim Agora aqui Já está tudo aqui É muito bom Vir para um sítio E de repente Encontrámos amigos Sem dar porquê E pá Isto é extraordinário Margarida Estás bem? José Varela Como mano Eu quero fazer um brinco com vocês Nossa que a gente teve aqui Mas há tanto tempo Eu só estando a ver o Facebook Com aquela das lentes todas psicadélicas Ao menos aqui Assim é que vale Estão vendo como é que se deslocam aqui Como é que se deslocam? É elétrica É que não se ouve nada É o futuro Eu sinto a vibrar Mas eu já não tenho a certeza Vamos ver os ferros Tu vai Vestinho É ele que já se tornou Normal Aqui nas concentrações de Porto Pelo É ver um parque Só para VMAX E eu não sei porquê Não sei se o Pumbin Que é o presidente aqui Que tem uma VMAX Ele deve gostar destas coisas E então É assim Maravilha Vocês já conhecem esta? É uma das doradinhas do Pumbin também E esta aqui Podem ver a história desta menina Aqui neste cartão Que eu deixo aqui lá à direita Aqui o grupo do VMAX Portugal Também é uma Está sempre presente Nas concentrações de Portelo Sempre Esta azulinha Uma Blue Pelas vezes também tem uma história interessante Porque isto Quando são feitas Reconstruções Entre o pai e os filhos Tem sempre muito mais valor Esta tem aqui uma pintura Depósito Espetacular Não há dúvida Grandes VMAX Dois gajos da porrada No Praça de Torres É bullying Não é? Dois gajos da porrada No Praça de Torres É bullying Dois gajos com 12 anos Tem que ser que tem Tem que ser com 12 anos Dois gajos da porrada No meio da arena É bullying Isto é bullying Perfeito agora Para ter que filmar as coisas Estas todas Lá se pá e a senha Não precisam de comer muito feijão Porque senão O babadrão é para o se pá Olha, malqueiros Era só que vos queria dizer uma coisa Vocês estão a ver O que é que é o jantar? O jantar O jantar É bife Estão a ver E vocês deram-me Duas facas E uma boquiere Para comer bife Mas como eu sei que tu tens Não liga Não liga Eu por acaso já arranjei um garfinho Porque alguém foi generoso Mas isto não liga Está bem, malqueiros? E a Sofia está a fazer uma live em direto Para ele Para ela Eu não sei se está a correr bem Mas pronto Está a fazer uma live Está-se a esforçar Por acaso ainda não Vamos lá ver o brinquedo novo Porque Anun está a preparar o desenho Para depois fazer o bordado O tribuné E para quem pensa Que isto é assim De muita rápida E é muito simples Pois Tem que se trocar peças De acordo com o material Que se lá vai colocar É para este Aparentemente Há bastidores Simples Plâneos E os tribunés Porque a gente aprende aqui Nos banqueiros E o boné da Sara E agora sim Vamos ver como é que fica na Sara Olha aqui que vem à sala das torturas Então Fia Qual é que foi a sensação Olha, estamos em contra-luz Estamos em contra-luz Estamos em contra-luz A sensação Não foi a sensação E a pessoa Mas ao contrário A pessoa são ao contrário Não, muito isso Vamos lá ver a tatuagem E a pessoa que tem que fazer Que alviva essa, hein? Vamos lá Vamos lá Vamos! 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 Ah, bela vila de Portelo. A vida aqui é dura, a vida no campo. Olha-me para este spotzinho, mesmo aqui ao pé da igreja matriz. Com vista para o castelo também. Aqui com uns... Postelinho de nata. Cafezinho. Hã? Ora que chatice. Eu acho que eu não vou sair daqui. Está-se mesmo bem. Uh, está-se mesmo bem. E cá estamos outra vez. Hã? Já estamos aqui mais pessoal das VMAX a chegar. Isto hoje está mais composto. E não estou a falar só de pessoas. Olha-me só. Olha-me para isto. É um sapatinho pequenino, não é? Sapatinho pequenino. E esta está à venda. Como é que é? Tudo bem? E este VMAX é muito importante. Este VMAX, o nosso saudoso e amigo Carlos. Este VMAX. Pois sim, temos boa música. Os gás da Ramona. Não. É bem sério. O directing é um a partir de recentemente complexidade. Não do mundialmente. Pois é, existe Marona. Entrevista. Seu reajustar,영 pseudo-americana. Avis, avis. Aqui o Sérgio, que eu quase não conheço para que isto. Os gajos da Ramónia estão à espera de mais. A seguir, a seguir daqui a pouco. Ainda vamos ter outra vez. Maravilha. Os gajos da Ramónia vai ser especial. Sempre a consideração. E temos aqui o grande Carlos. Também nos vai aqui visitar a 4ª Concentração dos Moqueiros. Pela 4ª vez. Pela 4ª vez, exatamente. Não falha uma. Somos 2 horas de tarde. É verdade, é verdade. Eu tinha dito e quando puder, é de cá voltar. Sempre. Para aqui filmar, agora que eu estou na minha pausa. É verdade. Mas fica registrado que ela está na pausa, mas esteve a trabalhar. Mas está ali, olha. Oh meninos, meninos. O Zé está a trabalhar. É a malta do trabalho. É sempre a mesma coisa. A minha mulher vai vir a fazer isto, estou desgraçado. Ah, não é? Abre a fuma. Lá em casa, já sabes quem é que vai levar. Segunda-feira é dia de limpeza grande. Segunda-feira é dia de limpeza grande. Zé, agora vais levar a leitza todos os dias. O que é que tem jeitinho? Até tem. E tu é, que tu és o lugar de todo lado. Temos aqui mais um elemento do Correios. Epá, isso é muito grande. É verdade. O Correios está cá. Está cá. Estão aqui. Espetáculo. A FIA e a sua Arley estes e os seus direitos no Facebook. Espetáculo sempre espetacular. Cultura motociclista, membro e eu. Alto nível. A comunidade de Raiders aqui presente. Quarta concentração dos moqueiros. Vem, Max, Portugal, Miguel. Não preciso dizer mais nada. É só olharem ali para o lado esquerdo. Ver ali os canhões. Anda cá. Aí o homem dos riscos pretos. Aí no alcatrão. Anda cá. Espera aí. Depois já tenho muito sobre o filho. Deixa só tirar aqui. Obrigado. Obrigado. Para quem o conhecia tão, malta de Margem Sul, Zimbra, Barreira, o Russo, Carlinhos, o Nuno Fernandes também, com a sua moto com a música, onde parava, fazia o baile. É pá, olha, eles e outros, a gente não vai esquecer, estamos cá e pensem, muitas vezes vocês todos, eles queriam viver e morreram de câncer. Vivam a vida, aproveitem. Isto é todos os dias, não é para a semana, não é para o mês que vem. É hoje, é amanhã. Vamos curtir o rock and roll. Agora, vai tocar o hino, que foi composto por um dos membros do Motoclube, que é o hino do Motoclube Conselho de Portela. Vai honrar todos estes membros que partiram, motoclubos e amigos e irmãos. Vamos ouvir este hino com respeito e atenção, porque ele diz muito a todos nós. Chuta. Olha, pera, 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 pera. Queres falar? Eu e a família agradecemos esta homenagem que fizeram a Carlos. Ele não está aqui, o corpo dele presente, mas ele está cá. E como ele dizia, sempre considerar. Muito obrigada. 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 Não, não há certeza. Ah, então, aí, então, aí, então. Vá, vê. Vá, vê. Vá, vê. Tens que meter. Força! Não, vá, tens que fazer força. Tens que meter lá dentro. É, cara, não me digas que já não enfias aí a rolha. Força! 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 Ai, ai, ai. Então, não me digas que não vai meter. Não sou assim. Não sou assim. Ui. Duas à esquerda, duas duas à esquerda. Os moqueiros de Zimbra também vêm. Os moqueiros de Zimbra também vêm. Os moqueiros de Zimbra também vêm. O que é que é a Baruela? É tom. Mas bom, meu irmão. E há a Ligora Barão. Minha é sábado. Minha é dele é que não. Ainda não vi nada. Poitê, a tua mulher não sabe que estás aqui. Não, não sabe. Sei que é pior. Pensei que eu estou a trabalhar, velho. Está a trabalhar aqui. Olha. Estás a ver, ele está-se a portar bem. Anda aqui a mandarem aqui as bejacas todas ali para cima do João. Eu entorno-nos deles e bebo as nossas. Vou pelo asfalto, a estrada tomo-lhe a sal, sei que não sou sozinho e outros cuidarão. Orgulho, sentimento, as noites são algo lento, sei que não sou sozinho e outros cuidarão. O meu caminho, sei que não sou sozinho e outros cuidarão. O meu caminho. Vou pelo asfalto, a estrada tomo-lhe a sal, sei que não sou sozinho e outros cuidarão o meu caminho.